Fala aí galera, aqui é o Dimitri com o GMP pro canal Dois Nubes, sou o parceiro da Chip Art, então vamo que vamo, Dimitri dos Santos aqui, então sei lá cara, vamo que vamo, vambora dar um pouco de bala aí e falar o porquê de jogar Punch Blank cara, bom, eu comecei a jogar Punch Blank, pô, eu era, eu vim do CS né, todo mundo veio do CS 1.6 véi, CS aí depois eu jogava na Land House e aí Combat Arms, é, da hora vida, é, aqui é onde um sniper teca o cara no corpo e na cabeça da Helmet, é foda, então eu vim do Combat Arms também, que eu jogava na Land House e aí depois, quando eu fui pra outra Land House eu vi o Punch Blank, eu acabei conhecendo lá e comecei a jogar, e eu gostei muito do jogo porque ele, você coloca a mira em cima, em cima do cara você mata, não é que nem no CS, no caso o recuo, que é meio, o recuo que é meio tenso, porque não amostra o recuo, não amostra muito o recuo né, então aqui é onde a mira tá, a bala vai velho, se você botar a mira no corpo vai no corpo, se você botar no peito vai no peito, então é isso aí velho, foi por isso que eu comecei a jogar, me dediquei, já cheguei a ser top 52 do ranking, de experiência E agora eu faço o gameplay né, então parei um pouco, como vocês podem ver aí, eu sou da antepenúltima patente, é, pelo menos as que tem até agora, porque tem uma que ninguém tem Então, sou o antepenúltimo, agora eu tô em 118 do ranking, de uns 1 milhão de contas, por aí, já cheguei a ser 52, e é isso aí velho, então bora fazer essa gameplay dando as balas loucas, GG pra nós Os xingamentos né, sem falar que eu xingo pra caralho Então vai sair uns xingamentos loucos aí, então, sei lá Opa, opa, opa Toma, filho da c... Ei, caralho, ai, ai, peguei Ai, caralho Peguei Ah, caralho, acabou a bala Ah, sacanagem velho, se tivesse uma bala ali, vai que eu derrubo dois com uma bala O famoso piercing Porcinho, sei lá, foda-se Nada aqui Opa lá Quase que eu derrubo velho A gente vem aqui, ó Peguei Opa Ó o cara aqui, ó Ah, cara, não, não, deixava eu matar o cara ali de campo preparado velho Não, isso aí é sacanagem Pô, cadê a camaradagem, hein, pô Poxa, a gente tem que deixar, velho Opa ali, ó Opa Peguei Caralho Que é HS, velho Ai, sem bala Sem bala, sem bala Sem bala Peguei no pé Olha da onde o cara me pegou, velho Ah, não quis subir ali, bugou 13 barra 7 Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Bom, bom, bom não tá, mas tá bom Bora ver se a gente consegue fazer mais aí, hein Poxa, velho Ah Por que você toma Tomei bala de muito lugar, cara Só não é pior que BF, né Só não é pior que BF, né Só não é pior que BF Mas tá bom Por aí, velho Opa Peguei Peguei Eita porra E esse piercing Que piercing é esse, tio Nossa Derrubei dois com uma bala Esse aí foi louco, cara Esse aí foi cagado Eu admito Mas foda-se Derrubei, velho Sim, cara Eu dei piercing Não tô respondendo muito a galera aqui no chat Porque eu tô gravando E como não é pro meu canal Então É Mas pra galera conhecer o jogo Então eu tenho que Focar mais no jogo E tal Eu podia dar outro piercing, né O cara ficou parado Para Para Para, viado Aí, toma GF Nossa Quase de novo, velho Que eu dou outro piercing, velho Que é o negócio de dar Uma bala e matar dois, né Dificilmente acontece com três E pioramente com quatro Mas já teve caso já Já teve cara que deu com sete, velho Olha lá Outro moleque deu piercing ali em cima Peguei Peguei 26 barra 10 Opa Peguei de novo Peguei de novo 28 barra 10 Tio Tô jogando aqui no servidor de veteranos, né Porque tem o servidor normal Servidor normal Servidor iniciante Servidor de veteranos Eu tô jogando no veteranos Olha lá Ah, não tem aqui Antigamente tinha um avançado Avançado não sei quanto Agora é servidor Sacanagem Servidor avançado É o servidor veterano Então Jogando servidor veterano Nossa Que HS, velho Opa Parado não, parceiro Piscou, tomou, porra Ai que caralho Ai não dava, né 3x1, porra 500 caras mirando em mim Não deu certo não 33 barra 12 Bora colocar Olha o cara lá embaixo Olha o outro lá em cima também Eita, porra Tem um embaixo e um em cima, velho Pera aí Vou matar esse de baixo aqui agora Cadê? É Às vezes não dá certo Vai fazer o quê? Ai, ai 34 barra 13 Vamos que vamos Ah, derrubaram e ainda fizeram mais um piercing aqui Então é isso aí, galera Então esse é o point blank Tem como jogar também Esse aqui no caso é o modo sniper Tem como jogar O modo arma normal Então é um bom jogo, velho Apesar de que é conhecido por ter muitos hackers Mas aí Mais uma coisa eu te garanto, parceiro Se você não quer jogar com hacker Você não joga Certo? Eu te garanto Se você não quer jogar contra hacker Você não joga Então eu vou ficando por aqui, galera Espero que tenham gostado Dê uma passada no meu canal lá Se gostou Dá uma olhada nos outros vídeos Não faço jogo só de punch Não Que bosta, velho Que bosta Eu não faço gameplay apenas de punch blank Faço também de BF3 CSGO Ah Tanta porra, velho Então eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E nós Partiu Tchau 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 Tchau